Oh, meu querido tio Douglas, o barracão é assombrado, pegou fogo e a teia caiu tudo no chão E a mulher velha foi embora e deixou na solidão O que tem pra hoje é... Saudade sua É amanhecer bebendo Dormir na rua O que tem pra hoje é... Sol é passado, passado De um grande amor que se foi Mas no peito ficou guardado O frio de junho chegou e cadê você? Não tá aqui pra meu corpo aquecer Preciso tanto novamente te ver Ainda amo você Sem você não sou nada, sou um pelegrino Que vivo vagando na noite sozinho Na esperança de um dia te encontrar E essa música eu ofereço pro meu amigo Túlio Lá de Trindade E pra cantar com Douglas e Gleideir As lendas da música cigana Andei, meu daí Obrigado Douglas e Gleideir E pelo mundo afora os irmãos ciganos Canta assim Canta assim O que vou fazer da vida Canta assim Sem você aqui Sem você aqui A casa está tão fria Volte pra mim Sem você aqui Sem você aqui Comigo amor Tô sofrendo Pra mim tá muito difícil Tô com o peito remoendo O fim de junho chegou O fim de junho chegou E cadê você? Não tá aqui pro meu corpo aquecer Preciso tanto novamente te ver Ainda amo você Sem você Sem você Não sou nada Sou um peregrino Que vivo vagando Na noite sozinho Na esperança De um dia te encontrar